Fala galera, deu a louca no Daniel, o Daniel vai colocar vela de moto na caravan turbo isso não vai prestar, se liga só Eu fiz a abertura do vídeo de hoje aqui na frente desse carro, esse é um amarelo Grand Prix 1974 e a gente está montando o interior dele, a gente colocou o teto de vinil nesse carro aqui e aqui estão os bancos dele, a gente comprou os bancos tanto dianteiro quanto traseiros vou filmar lá dentro para vocês verem e eu queria indicar para vocês o lugar, a gente comprou esse aqui na Automotiva Tapeçaria se você não tem Instagram, entra lá no Instagram, vou deixar o WhatsApp deles aqui embaixo a gente super recomenda, liga para os caras, fala que você viu no Palo Naveia vai ter desconto, vai ter um preço especial lá e a gente comprou o interior desse carro aqui, completo, lá na Automotiva Tapeçaria se você curtiu, entra em contato com eles, vale muito, muito a pena, tá bom? mas chega de conversinha mole e eu quero mostrar para vocês as ideias do Daniel as ideias, o carro estava falhando, vocês viram no último vídeo ele estava pipocando, né? o carro estava pipocando e ele teve a brilhante ideia de colocar vela de moto no carro tem que fazer, tem que fazer vela de moto aqui, aquele negócio que eu falei para vocês, dá like aí e segue o canal porque se derrubar vocês vão ver vela de moto, Danielson, que vela é essa? coloca na mão do papai aqui essa é uma vela... vamos ler é uma vela NGK, igual de carro até aí está tudo igual só que ela é uma BR9ES Daniel, explica para a galera por que você... é uma BPR5ES me dá antiga, me dá vela ó, essa aqui é a vela, pessoal que estava falhando e ela é a BPR5ES então só tem letra e tem um número um número é 5 e o outro número é 9 e essa daqui é uma outra vela nova essa aqui é outra vela nova o que é essa outra vela nova? nossa senhora, é um gênio galera, a vela velha, de acordo com o catálogo essa BPR5ES ela é uma vela para gasolina o número 5 aqui indica que é gasolina é um número mais quente não sei o que bosta significa tá igual a aula de artes, cores quentes e cores frias é, aula de artes, cores quentes, cores quentes e cores frias galera, não faço a menor ideia por que serve quente e frio não sei por que tem essa nomenclatura aí de quente e fria se você souber, coloque nos comentários, né Daniel? a gente adora ler os comentários o povo faz que a gente dá like aí você já deu like no nosso vídeo? toda hora vou cobrar, hein? vou vigiar vou vigiar então, pessoal, a gente está colocando essa vela aí de moto você sabe que moto que é essa aqui? eu sei qual moto que é? é uma DT200, placa HXE não, placa tem placa vermelha com chassi meio tortinho para a esquerda, sabe? galera, igual o Daniel falou essa é uma vela de moto, tá? e a gente está usando aí porque essa aqui não, essa aqui não já está com placa micro-sul já colocou já? já colocou a vela aí? vai ser rápido mesmo, hein? falou que ia picar na rua falou que é essa carava com a frente torta viva, como é essa não? ô, véi eu viajei com esse carro, véi viajei várias vezes com ele deixa eu mostrar para os caras, Daniel reta aí não, dá licença sai fora aí, Daniel deixa eu mostrar, galera vocês não estão percebendo mas eu nunca tinha percebido isso nesse carro e eu já rodei muito nesse carro olha como que essa frente aqui é baixa não, parece até que ela está chorando desse lado aqui é sério, pessoal ela é muito torta a frente dela desse lado observe como esse lado aqui é muito baixo olha em relação ao outro lado em comparação em comparação a grade, por exemplo o quanto que esse lado aqui é baixo ela é impressionante bateu mais vento do lado de cá era dinâmica cara, eu nunca bateu mais vento do lado de cá Daniel, se eu tivesse visto isso eu não teria ido para a Bahia com esse carro na moral, véi fui para a Bahia dirigindo esse carro, Daniel com a frente desse jeito eu também dirigi com a frente desse jeito não, você viu o buraquinho ali? será que é por causa desse buraquinho aí, Daniel? não é por causa desse buraquinho, não é? não, porque esse buraquinho é um charme é um charme é um charme esse buraquinho é um charme um terremoto aqui, ó meu Deus as placas tectônicas se... Daniel, misericórdia olha o buraco, véi é ideia para segurar o caço, né? bom, chega de conversinha mole Daniel colocou as velas não fez regulagem nenhuma no eletrodo fiz, né, senhor Daniel? fiz no olho no olho, né? aham fez regulagem nenhuma no eletrodo diz que estava dando aquele pipoco, gente parecendo barulho de helicóptero plop, 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 plop se vocês não assistiram o último vídeo está rolando um card aí em cima ou não está rolando porque o Léo está na preguiça de pôr card mas está no link aí embaixo ou então você clica no negócio e volta aí, tá? clica aí e volta como é custado ver mais um vídeo? vê mais um vídeo vê mais uma, vê se tu ajudar a nós aí isso, vê mais uma vez aí então ele estava pipocando estava dando um plop, 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 plop igual o barulho de helicóptero e de acordo com o Igor tinha uma entrada de ar o Daniel já resolveu a entrada de ar inclusive o vídeo de ontem foi foda me colocaram para andar não, para falar essa palavra palavra o que? foi tenso o vídeo de ontem foi tenso me colocaram para andar numa caravan turbo cara, breiei mas eu vou explicar para a galera não, vou explicar para a galera agora peraí, quer ver? galera, o que que acontece? uma vez eu estava de passageiro num carro, era o Megane e um amigo meu quis dirigir lá e mostrar todas as suas habilidades técnicas e resolveu acelerar o carro resultado meteu o carro no poste e o poste do meu lado ainda o poste entrou do meu lado do carro quase que eu fiquei sem perna nesse acidente ninguém se machucou graças a Deus mas desde então eu tomei trauma então eu odeio andar no banco do carona no banco do passageiro então eu caguei mesmo no último vídeo pedi para parar porque não rola cara, eu tenho trauma e não quero morrer fazendo essas paradas não se eu estivesse dirigindo Daniel, se eu estivesse dirigindo era uma coisa claro que não se eu estivesse dirigindo era uma coisa mas você está no carona só para ver você chorando no banco do motorista valeu, miguinho valeu, miguinho valeu se eu funcionar vamos sair de perto né vai aqui que isso que isso neném que isso neném bilubilubilubilubilub olha o minion ali te olhando olha o minion ali olha olha velho cara pegando de primeira velho olha para o álcool pegando de primeira olha ô louco mas é que o mal de par isso não resolveu todo não tremendo pra caramba mal de par isso está aí devagar você tem que ter calma seu carro agora é álcool está limpando está limpando que limpando ele fica parado ah é limpando tem carro preparado é mal de par daniel seu carro agora é álcool meu irmão vai tremendo pra caramba ainda estou achando que esses cavalos estão com fome esses 39 cavalos eu misturaria uma gasolina no meio desse álcool pode não dá ruim se misturar gasolina não funciona se tem de novo deixa esquentar nem tem moto mais vem de minha moto acelera esse trem meu filho anda logo funciona esse trem logo agora vou acelerar vai espirrou velho deixa eu botar só o cabo para que cabo de breage para que cabo de breage para que cabo de breage deixa soltar não sei vai vai não vou aqui volta volta Tem alguma coisa errada aí que não tá certo, Daniel Você tem que fazer assim, ó Mas o carro tem que criar negócio primeiro Mano, tem alguma coisa errada Essa válvulazinha aqui tinha que mexer, velho Tá, e o carro não tem que mexer ainda não Você disse como assim? O carro ligou agora, tá com o negócio frio Não, mano, então vai aí, vamos esquentar então Vai aí, vamos esquentar então Eu achei errado O Daniel vai esquentar a caravana aí, galera Vou filmar pra vocês aqui de dentro Mas é osso O Igor sai daqui e fala assim Não mexe no carro, não mexe no carro não Aí dá dois minutos que o cara vira as costas Tá na hora mexendo na treta Isso aqui é um relógio de pressão, tá E ele é um vacômetro e pressão Então observe que aqui tem um quadradinho, ó Aonde que ele deixa de ser vácuo Ou seja, deixa de ser aspirado e passa a ser turbo Por que aspirado? Porque tá chupando o ar, né Tá chupando o ar atmosférico Então ele é aspirado Aqui tem vácuo, tá E aqui já tem turbo, já tem pressão Ao invés de chupar O motor tá chupando Tem alguma coisa que tá empurrando a mistura Então ele deixa de ter vácuo e passa a ter pressão Então vocês podem ver aí, ó Que tá zero de pressão Vou meter o pé do acelerador aqui O Daniel vai ficar bravo comigo Quer ver a cara dele, ó Agora deu espirrinho, ó Mas vocês podem perceber aí que ele não deu nem meio quilo, né Ele ficou no comecinho aqui, ó 100 gramas, talvez Né, 100 gramas Mas já começou a subir E vocês podem ver aí que não deu nem 100 gramas, né Aí tem que mexer naquele parafusinho lá Pra poder aumentar a pressão Pra ver, inclusive, se consegue encher essa turbina Mais cedo, né Que ela tá enchendo bem tarde Vocês podem ver aí que o RPM já tá lá em cima O RPM que não tá funcionando Mas no pé aqui, o RPM tá lá em cima E ela ainda não enche Então a turbina tá bem grande, né Por esse motor cansado do Daniel E a gente tem que aumentar essa pressão aí Pra ver se ela enche mais rápido Ô, Dani Adianta o ponto dela no tiquinho lá, velho Pra ver se ela dispara melhor O Igor ajustou o ponto Aqui, o Igor ajustou o ponto Nós já tão mexendo O cara sai e faz assim Não mexe nada não Vira as costas Nós já tão mexendo Jantou? Volta Volta Aí, ó Agora tá espirrando, galera Que isso, que isso, velho Que que aconteceu Que voou aí, velho O que que você tem que voou aí, Daniel? Estouro, velho Estourou o que, velho? Estourou o que? Estourou o que, velho? Que isso aí? Véi, o seu salveu ao tiro Ah, não, velho Mentira Deu merda de novo? Ah Estouro igual ao tiro Ah, não, Daniel O que que aconteceu, velho? Daniel, isso aí foi um motor, velho? Não Véi, o que que aconteceu, velho? Aí, quebrou Ah, mentira Tchau